É o seguinte, amigos, os últimos dias não tem vindo 4-3-3, e vocês sabem que 4-3-3 é uma tática muito apelana ultimamente. Aí eu peguei essa tática aqui, e o Best apareceu, e eu pensei, mano, não tem ponta na tática, mas eu vou escolher o Best, não tem jeito. Qualquer coisa ele joga de ala pelo lado direito, e vamos embora. Começando já com o atacante agora, ih, rapaz, aqui deu ruim, vou botar o Gonzalo, mas a gente tem que tirar o atacante melhor, né gente? Já deixa o like pra trazer sorte. Ó, tipo o Drogba, o Drogba é brabo, é pesado, um jogador, mano, parrudo, o cara é bom. Tá, e agora um volante aqui pra chorar. Ô, Donnie, aí eu não vou aguentar no jogo não, pô, mandando esses caras aqui, velho, eu vou ser goleado, vou ser destruído. Hum, mas aí o Beller já faz aquela diferença, beleza, mas ainda tem que vir um volante bom. Outro meio campo central, caramba, esse Marcos Lorenti é tudo, ele é tudo, ele tem um ritmo. Não, olha ali, mano, a carta, eu sempre falo isso pra vocês, porque essa carta dele é surreal. O bicho tem tudo acima de 80, um monstro. Temos dois bons meio campos, mas ainda falta o volante. E agora zagueiro, três zagueiros, cara, Danfries ou Lacroix, vamos pegar o Danfries. Poderia vir o Maldini, né? Não veio o Maldini, mas a gente tem o Fofana, que é excelente também, defesa e físico alto. E agora o Van Dijk tot, pra bloquear tudo automático. Tentei chamar a família, não deu. Veio aqui o Ricardo Carvalho, o Carnavarro, o Piquet, temos o Calulu, que é interessante, e até o Skriniar. Skriniar, cara, eu confesso que eu acho que eu prefiro aqui, mano, o Skriniar, do que o Carnavarro. O Carnavarro tem a defesa alta, o físico bom também, mas ele é baixinho. Eu vou pegar o Skriniar. Já na ala esquerda temos ele, Spinazola. Speednazola, porque ele é rápido, 95 de ritmo. E o goleiro vai ser o nosso amigo Lafonte. Lafon. Cara, é um volante, rapaziada. É um volante pra gente ter um time bem bom. Ah, e o atacante também, né? Porque o Gonzalo tá com 83 só. Vou pegar o pior. Vem cá, musleira. Vamos lá. É best. É best. Eu acho que você vai perder a sua vaga. Não tem jeito. Então o best perde a vaga e, cara, eu posso transformar o best em atacante, né? No pior das piores hipóteses. Pior das piores hipóteses. Enfim. Aqui temos Capde, Vila. Lateral esquerdo eu tô bem, né, mano? Eu preciso de volante mesmo. Vou pegar o guerreirinho aqui. Eu preciso de volante. Agora é a hora de concentrar no volante. Fred é a primeira opção. Não é o melhor, mas a gente tem que ter um volante. Então eu deixo o Fred aqui. Eita. Jordan. Rapaziada. Tem que vir um volante brabo. Tá faltando um... O El Charay e Mbappé. Cara, o Mbappé é o garoto do jogo. Não tem como não escolher ele. Mas essa cartinha dele não tem posição de ataque. Mas aí, cara, a gente usa ele no ataque mesmo. Tá? Deixa o homem aqui. Tinha o El Charay ali, eu vi. Mas é Mbappé, né? Mais um zagueiro bom. E eu preciso de volante. Tô chorando. Quero um volante, Doni. Ih, rapaz. Martinelli, Condé. Vários jogadores bons. O Martinelli também não tem nessa tática. O que é triste. Essa carta dele é muito boa. O Davis, dá pra usar ele de ala, né? A gente tá com Speed na Zola, mas o Davis é Speed também. Mas eu prefiro Speed na Zola. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Esse cara também não joga de atacante. Eu vou pegar o Martinelli. Qualquer coisa a gente bota ele no segundo tempo pra ele correr. Preciso de um volante bom. Me diz que esse cara faz a volância. Ele faz. Vai ser o nosso volante. Gando Z, aniversário. Uma cartinha bem interessante. Tem o Kivara aqui, mas o Kivara também não daria pra encaixar nessa tática. Cara, tá vindo várias cartinhas boas. Vocês estão vendo. Mas vários jogadores não encaixam na tática. O que é triste. Uh, rapaz do céu. O que é isso, mano? O Speed na Zola agora vai perder a sua vaga. Gente do céu. Tá prometendo. Resta saber se vai encaixar lá no jogo, né? Esse é o grande problema. Encaixar no jogo. Porque tá bonito aqui no papel. Tá bem bonito. Deixa eu pegar o K aqui. A gente tem várias opções de banco de reserva. Cara, já vou botar até o Mbappé aqui titular, ó. O Mbappé vai fazer a boa pra começar já destruindo. Acho que precisava de um zagueirinho um pouquinho melhor no lugar do nosso amigo do Freeze. Mas ele é bom também. Ele não é ruim, não. O Speed na Zola faz a zaga. Se ele fizesse, eu botaria ele titular. E vamos assim. Vai, vamos assim pro jogo. Vamos pegar um treinador aqui que nos dê um entrosamento. O único que deu foi o Flores. Kiki Flores. Resumão. Bem, bem bonito. Agora é hora de botar os caras no campo. O time dele também tá bom, né? Nossa, tá muito bom na real. Vamos lá, hein? Mbappé. Tamo contigo, cara. Ó, o Mbappé já vem assim, ó. Mbappé é isso, tá ligado? Uma dessas, ele dá uma arrancada e leva todo mundo, cara. E eu sofro quando... Ih, o cara joga bem. Cheio de mudança já. Quando ele começa a selecionar jogador longe, que não tá na bola, eu já sei que os caras são bons. Boa, tô com errado. Gira, esse cara que giro também joga bem. Ih, rapaz, passa de primeira. Vai ser tenso, hein? Girou, me driblou aqui. Eita! Pegamos um cara brabo, hein? Que tristeza. Ele vai mandar no gulitão. Isso. Rapaz, passou essa... Tomamos, tomamos. Começamos já tomando. O cara é rápido, ele é bom, mano. Bernardo Silva, o time dele tá bom, apelão também. Vai ser um negócio aqui tenso. Já tô até vendo. O que eu fiz agora? Eu tô entregando tudo. Ó, ele seleciona o jogador ali, tá vendo? Caraca, moleque. Ai, mano. Vai ser ruim de aturar isso aqui, velho. A bola, o cara joga muito, mano. Olha isso. Que... Que tá maluco, velho. Até quando ele cai, ele rouba a bola, velho. Impressionante, mano. O maluco. Parece que joga com controle diferente que o meu. Tá jogando com controle com 30 botões. Porque os jogadores dele fazem umas coisas aí que eu não consigo nem acompanhar. Tem que fazer. Ah, ele não pode perder esses gols, velho. Ele perde muito gol assim. Druggingback, enxerga ninguém. Bora, Theo, bora. Peraí, temos um pênalti pra gente. Chegou atrasado, tem que fazer, né? Ai, pegou, velho. Até isso, né? Quando o cara é bom, parece que ele... Mano, ele apela em tudo. No pênalti, no jogo. Tá maluco. Descanteio. Ele botou ali o gulitão já pra cabecear. Tá limpo, tá pronto. Vamos ver se a bola vai nele. Ele demora. Mandou lá mesmo. A gente tá com... Boa. Fofana. Zagueiro, né? A dele. Ah, não posso errar esse espaço. O cara joga muito, mano. Vocês não tem noção. Tá maluco. Bora. Ah, Mbappé, derrubou lento demais. Faz o gol, Mbappé. Unzinho. Unzinho. Fizemos umzinho. Vambora. Unzinho o cara joga pra caramba, gente. Vocês não tem ideia. Minha mão tá doendo o controle pra tentar marcar ele. Maluco. Ele dribla tanto, parece que ele inventa drible. Que nem tem no FIFA. Tá doido, mano. Olha lá, vem ele, ó. Ele gira o tempo todo. Boa. Pra roubar a bola dele. Pra ficar com a bola é um trabalho. Pra ficar com a bola é um trabalho. Olha, ele marca bem, joga bem. Tá um doido. É uma... Cada... Ó, cada vez que eu vou pegar a bola é uma guerra, mano. Pra tentar ficar com a bola. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. E aí vai fazer o gol, quer ver? Boa. Bora, Drogba. Vai conduzindo pro ataque. Passa errado. Ai, quase que fica a bola, mano. Tenta aí, Drogba. Ficou com ele a bola ainda. Errou. Ó. Mano. Pra ficar com a bola é um trabalho tenebroso. Pegou o goleiro. Ó, lá vai ele de novo, ó. Gira, mano do céu. Que cara, mano. Lá vem agora com... Tem que tirar daí. Boa. Olha aí, lá vem ele. Ó, golaço. Golaço. Rapaz, mano. Gente, eu não estou zoando. A minha mão tá doendo. Tanto que esse cara joga, velho. Esse cara aqui joga muita. Muito, muito, muito. Tá doido. É uma das melhores que eu já peguei no draft. O maluco inventa dribbling. Eu falei pra vocês. Parece que ele dribbla coisa que não tem no FIFA. E se eu der um segundo de espaço, de... Se eu perder um segundo ali, mano. Ele já chega roubando a bola. Que cara, esse cara joga muito. Na moral mesmo. Ó. Ele já toca aqui na frente. Lá vem ele de novo. Vibra pra um lado, pro outro. Tá maluco. Esse cara deve ser pro player, mano. Não é possível. Deve ser pro player. O cara tem um controle do jogo, mano. É um monstro jogando. Olha isso. Vocês estão vendo, ó. Parece que ele faz o que ele quer. Olha que... Tem que aplaudir. Porque o cara joga muito, mano. O cara é um monstro. Eu tô aqui jogando sempre. Tipo, eu tô ligado quando eu pego um cara que é diferenciado. Esse aqui era diferenciado, mano. Esse aqui era diferenciado, velho. A gente conseguiu fazer um jogo até que duro com ele. Até, porque quando ele resolveu jogar, parece que ele foi lá e meteu mais dois gols. Acabou 4x1, né? Mas, ó. Sete finalizações contra seis, tá? A gente chegou. A gente tentou. A gente teve algumas chances. Mas o cara, mano. Joga muita bola mesmo. Parabéns pro cara aí que entende do game, né? Isso aí é outro nível. É outro patamar mesmo. E é isso, rapaziada. A gente teve um time bom, né? Um time da hora com o Theo, o Hakimi. Mas, mesmo assim, o time do cara também era bom. Mas, mesmo assim, não teve jeito, mano. Podia ter o melhor time do FIFA que não ia vencer ele nunca. E é isso. Tamo junto e até mais.